12h19, eleições 2024. A prefeita de Lagarto, Ilda Ribeiro, em entrevista especial concedida a Jéssica Cruz, faz um balanço da gestão. Vamos acompanhar. Com mais de 100 mil habitantes, o município de Lagarto é fundamental para a economia de Sergipe, com destaque na agropecuária e também no comércio. A cidade do Centro-Sul está na lista de 14 municípios que contam com uma gestão feminina e é com ela que a gente conversa, a partir de agora, a prefeita Ilda Ribeiro. Bem-vinda, prefeita. Obrigada, um prazer estar aqui falando com você. Aliás, eu vou começar por essa pauta porque Lagarto antes nunca tinha tido uma prefeita mulher. A senhora foi a primeira. Quais os desafios de uma gestão feminina no município como Lagarto? Bom, muito, né? Porque sou a primeira prefeita, eleita mulher daqui da nossa cidade e a gente enfrenta muitos desafios por ser mulher. Inclusive, assim, claro que a gente tem uma oposição, né? Que vinha pra cima com tudo, às vezes não acreditando no nosso trabalho por ser mulher. E vinha também muitas críticas, né? Muitos insultos também. E eu vim, trabalhei, mostrei que a mulher pode sim ser política, pode ser prefeita de uma cidade, né? Cuidar de uma cidade, de um povo. Mostrei meu trabalho e fui quebrando muitos paradigmas aqui em nosso município. Prefeita, quando a senhora assumiu a prefeitura de Lagarto, existia uma meta, um maior desafio que a senhora queria vencer? Existia. Muitas metas. Muitas. Trazer um desenvolvimento grande pra que, pra Lagarto, ver nossa economia girar, movimentar. Queria ver Lagarto crescendo cada vez mais. E uma outra que, acredito que por a gente ser mulher, a gente tem esse sentimento. De cuidar com muito carinho e com muito amor do nosso povo. E isso eu fiz. E estou fazendo. Quando a gente fala em cuidado, quais os pontos mais carentes de cuidado quando a senhora assumiu essa gestão? Era saúde? Era em programas sociais voltados pra essa população? Sim, tudo, né? Saúde. Eu sou da área da saúde, né? Sou cirurgia dentista e tivemos também metas, viu? Na parte da saúde. Colocamos dois postos de saúde pra funcionar 24 horas. Em Lagarto não tinha. Aqui tem um hospital universitário, né? Mas não dava conta. Então a gente colocou dois postos de saúde 24 horas pra atender nosso povo mesmo. Nós temos um aqui no centro da cidade e temos um na Colônia 13, que é o maior povoado aqui de Lagarto, né? Nós temos 119 povoados, 37 assentamentos. E a gente colocou esse posto pra funcionar 24 horas lá na Colônia 13. Colocamos pra ter aqui no nosso município o CER 3, né? Que aqui acho que no estado só tem dois, né? Que lá funciona psicopedagoga, psicóloga, fonaudiólogo. Também tinha fisioterapia lá. Colocamos muitas coisas pra funcionar na saúde, como é o exemplo de alguns postos de saúde que não tinha a parte da odontologia. E a gente colocou também a odontologia nesses postos de saúde. Na parte, como você perguntou, da assistência social. Foi um trabalho feito com muito zelo, com muito amor, com muito carinho também. Existiam muitas famílias em toda a idade? Muitas. Hoje nós temos 1.600 famílias cadastradas num programa que a gente, foi na nossa gestão, que a gente plantou, que é o cartão Cidadão Lagartense, onde elas recebem por mês uma quantia, onde elas podem gastar aqui dentro do nosso município, com alimento ou botijão de gás ou remédio, tudo sendo comprado aqui em nosso município, porque também ajuda a economia aqui também do nosso município. Fizemos entrega, durante o nosso mandato, de mais de um milhão de quilos de alimentos para essas famílias também. Foram vários trabalhos, vários programas voltados para a assistência social do nosso município. Quem entra aqui no município de Lagarto vê que a cidade está em constante desenvolvimento, existem empreendimentos sendo desenvolvidos, a construção civil acontece aqui na cidade. Acontece muito, temos muitas indústrias aqui, está vindo mais uma agora, indústria de biscoitos, que vai ser construída em frente ao Hospital de Amor. Temos indústrias de grandes nomes aqui em nossa cidade e como está vindo mais, eu fico muito feliz, porque está vendo, gera emprego, renda emprego para o nosso município. O comércio cresce a cada dia de Lagarto. Lagarto é como você falou, é desenvolvimento, é crescimento e fico muito feliz com isso. Hoje, a Lagarto é um polo, não só da saúde, mas também de indústrias aqui. Esses avanços também se refletem em educação, prefeita? Também na educação. Nós temos, Jéssica, mais de, acredito que 76 escolas em nosso município. Nós reformamos quase todas as escolas. Aqui a gente paga o piso do professor, a gente não atrasa salário, graças a Deus. A gente qualifica o professor também. Na merenda escolar, nós temos uma equipe grande que faz essa segurança alimentar para as nossas crianças, nossos adolescentes. E é isso. Como pedagoga também, me preocupo muito com a educação do nosso município. Vencemos, aumentamos, aumentamos não, baixamos a taxa de analfabetismo em nosso município. E isso é muito bom, muito importante para a gente que é gestor da cidade. A senhora falou um número relevante de municípios, aliás, de povoados aqui no município. São quantos? Nós temos 119 povoados aqui em Lagarto e 37 assentamentos. Como é que anda a infraestrutura dessas localidades? Bom, a gente teve mais de 100 ruas calçadas, municípios e povoados. Tanto pavimentação asfáltica, quanto calçamento de paralelopípedo. Uma ajuda grande que eu tive, deputado federal Agostinho Ribeiro. Graças a ele eu consegui fazer, ter esse programa de calçamento em nossa cidade. Vi também que houve reforma de praça, gerando lazer. Muitas reformas de praças, muitas. Teve umas, Jéssica, que foram praticamente reconstruídas. Tem a rotatória também, que é logo na entrada da cidade, que hoje ela está muito bonita. Ela tem um espaço que chama-se, o pessoal chama de Instagramável, que as pessoas taram para tirar foto, tem bem grande lá. Eu amo capital do interior. E tem imagens bem bonitas, que é uma homenagem à nossa cultura, à nossa cidade, nosso município, que tem uma imagem do parafuso. Tem Laudelino, tem Silvio Romero, que foram importantes figuras da nossa literatura. Falando sobre essa reta final e reta final também de campanha. Eu sei que há uma agitação muito grande em todos os municípios, porque as eleições são municipais. Como é que anda aqui a campanha e o clima nessa reta final? Bom, acredito que como você falou, em todos os municípios está essa movimentação grande, né? Não só nos municípios, acredito que na capital também. Aqui a gente está no caminho certo, graças a Deus, crescendo a cada dia. Eu não tenho dúvida que eu fiz um trabalho muito bom. Para a gente finalizar, prefeita, qual o legado dessa gestão? Bom, é... A senhora diz que tinha medo de se emocionar, né? Foram seis anos de dedicação exclusiva, né? Ao nosso município. Onde eu fiz meu trabalho com muito amor, com muito carinho. E vou sentir saudade, né? Claro, porque a gente se dedica total, né? Eu tenho dois filhos pequenos, muito pouco tempo de estar com a família, né? Mas eu fui muito feliz em ser prefeita deste município, que é uma das maiores cidades de Sergipe. Uma responsabilidade grande de ser prefeita daqui, mas tenho muito, muito orgulho. Queria deixar minha gratidão a esse povo dessa terra tão querida, esse povo que me acolheu. E eu vou deixar, assim, o marco principal, desculpa, estou muito rouca. Mas, assim, o que eu vou levar no meu coração são as obras grandes, né? Como Ola da Barragem, Policlínica, aí muitas coisas. Uma usina de asfalto que a gente está trazendo. O Hospital da Amor. Mas a que vai deixar no meu coração é o Hospital de Amor. Porque esse Hospital de Amor, ele traz o tratamento e a prevenção do câncer. O próximo prefeito ou prefeita que assumir o cargo vai encontrar uma gestão organizada? Vai encontrar uma gestão organizada, uma gestão que olhou com muito carinho para o seu povo, para o seu servidor. E é isso. Temos que dar continuidade a esse trabalho feito com muito amor e com muito carinho, Jéssica. Prefeita, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a todos vocês, meu. Muito obrigada. Gratidão a todos, minha gente. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado. Obrigado.